Estamos de volta com o programa Casa Decor e hoje a gente está aqui com o doutor Olavo e com o doutor Matheus falando sobre escritura, registro e TBI e vem mais assunto por aí, mas antes vou lembrar vocês aí de casa, gente não perde a oportunidade de comemorar o dia dos namorados aí em alto estilo, liga aqui para o programa, 3454-4000, o Antônio está lá esperando a sua ligação e se der o culpado, insista, porque, nossa, vou até comentar aqui com o doutor Matheus, que é jovem, né, doutor Olavo, ganhar um presente desse, né, jantar, todo um tratamento de estética, né? Exatamente, exatamente, tem que aproveitar a oportunidade, ligar para o programa e testar a sorte, né? Testar a sorte, gente. Porque o amor já está garantido, pelo visto. Já, a gente já teve aqui o feliz ganhador da Espreguiçadeira, o Walter, que saiu feliz, e hoje você pode ser o feliz ganhador, que a gente vai fazer esse sorteio no final do programa, 3454-4000. E hoje, olha quem está aí, vou chamar o meu amigo lá, que também está aqui em todos os programas, pelo menos tenta estar em todos os programas, dando as dicas jurídicas. Doutor Léo, o que você tem para a gente hoje? Olá, damos início a mais um quadro Construção Civil e Seus Direitos. E dando continuidade aos nossos quadros anteriores, falamos muito de contrato, contrato de compra e venda de imóveis, contrato de prestação de serviços, que é a contratação da mão de obra, falamos também sobre a contratação da matéria-prima para a sua obra. Mas e aí, o que acontece quando esse contrato não é cumprido? A intenção dos contratantes é sempre cumprir o contrato, e o contrato serve exatamente para isso, para deixar organizadas essas prestações, os deveres, os direitos a ser cumpridos, e a partir do momento que não temos os deveres cumpridos por uma parte, teremos direitos pela outra. E assim gera o direito de execução a esse contrato. O melhor caminho a ser tomado é primeiro notificar a parte devedora dessa prestação, notificar, salientando sobre o que fazer, qual cláusula que não foi cumprida, qual cláusula a mais, porque pode ter mais de uma cláusula a ser executada, explicando, dando um prazo para ele cumprir com aquilo que foi convencionado anteriormente. Ah, mas se caso ele não cumpra assim, qual que é a ideia de notificá-lo? Tentar buscar, solucionar na via administrativa. O juízo, o judiciário, ele precisa ser buscado em última instância, em caso de necessidade mesmo. Temos muitos processos hoje no judiciário. Então, tentando buscar dessa forma, mostramos para o juiz também que tentamos resolver de forma amigável. Aí, não resolvendo dessa forma, vamos ao judiciário. A partir daí, o juiz vai ter oportunidade de saber efetivamente de tudo o que aconteceu. E claro, o Código de Processo Civil nos traz a possibilidade de executar judicialmente, em seu artigo 784 do CPC, Código de Processo Civil. Lá, ele diz que é um título executivo extrajudicial. Você pode apresentar para o juiz, para ele que ele dê o cumprimento àquele contrato. Ah, mas o que podemos contratar? A lei é muito clara ao dizer que não podemos contratar o que é proibido por lei. Ou seja, é muito amplo o poder de contratação. E também temos que levar em consideração o que consta no Código Civil. O Código Civil, em seu artigo 476, diz o seguinte. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprir da sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. Ou seja, se eu contratei uma mão de obra, eu só poderei exigir os valores que eu prestei esse serviço quando eu cumpri toda essa mão de obra. Quando a obra foi cumprida a seu termo. Quando concluí por inteira a obra. Então, esse seria o melhor exemplo. Porque há casos que a pessoa paga parcialmente. Então, tem que ser cumprido de ambas as partes. Um contrato tem que trabalhar com ambos. Esse foi mais um quadro Construção Civil e seus direitos. Até a próxima semana. Obrigada, doutor Léo. Dicas importantes. Hoje a gente tem doutor Léo, doutor Matheus, doutor Olavo. Então, é um programa cheio de doutor hoje. Aí eu vou mandar até a minha pergunta para o doutor Olavo. Até é um assunto bem interessante que eu também queria entender. Desmembramento de terreno, doutor Olavo. Esse processo, porque eu já vi pessoas que compram, às vezes, vários terrenos, unifica e depois faz esse novo desmembramento. Eu queria entender também, junto com o pessoal de casa, como funciona. Cissa, este é um assunto de relativa complexidade. Porque quando nós falamos em desmembramento, nós estamos, basicamente, falando de uma divisão de um imóvel já existente. Perfeito? Então, é preciso primeiro analisar onde está situado esse imóvel. Ele pode estar situado numa área urbana ou numa área rural. Em ambos os casos, as legislações não são as mesmas. Só para você ter uma ideia, Cissa, o desmembramento do imóvel rural, a realidade fundiária do imóvel rural, até hoje no Brasil, ela é regulada por um decreto-lei de 1958 da era Vargas. E esse decreto, o decreto-lei de 1958, ele era o único diploma legal existente que regulava parcelamento de solo no Brasil. Somente em 1979, pela lei 6766, é que veio da União, do Executivo Federal, uma lei regulando também, por uma legislação própria, o parcelamento do imóvel urbano. Posteriormente a isso, nós tivemos o Estatuto das Cidades, um regramento que regula a função social da área urbana, que foi um diploma criado na esteira da Constituição de 88. Então, é preciso analisar exatamente a situação, a natureza jurídica do imóvel, se urbano ou rural. Se urbano, a lei 6766 estabelece um parâmetro mínimo que tem que ser observado em qualquer município do Brasil, que é uma área mínima para o imóvel urbano de 125 metros. As legislações municipais, elas podem complementar a lei 6766 e aumentar o tamanho desse lote mínimo de terra. Para, aqui no caso de Marília, o parcelamento mínimo existente é um imóvel de 250 metros quadrados, com 10 metros de testada e 25 metros de fundo. E existem outras restrições urbanísticas, às vezes até convencionais, que variam de acordo com cada loteamento. E, mais recentemente, nós tivemos ainda a lei do programa Minha Casa Minha Vida, que fez uma regularização fundiária urbana, permitindo que aglomerados informais pudessem ser regularizados de uma maneira específica a partir de uma legislação própria para regularização de áreas urbanas, populares, que nós chamamos de favelas. Então... Que seria o meio lote? Não, ela prevê um condomínio especial, onde cada morador tem uma fração ideal não localizada no terreno, porque ficou impossível se determinar exatamente que imóvel é aquele, as características de cada imóvel, dada a informalidade da construção nesses aglomerados urbanos. Então, é preciso analisar com muito cuidado, mesmo numa cidade como Marília, em que bairro, em que região se situou o imóvel para verificar as restrições urbanísticas existentes para fazer uma divisão de imóvel rural. Mas tudo começa com um requerimento ao Poder Público Municipal, com uma planta e um memorial assinado por um engenheiro, onde a Prefeitura irá analisar aquela pretensão e, se for o caso, conceder uma certidão, autorizando aquela divisão, que será levada ao registro de imóveis competentes, para, enfim, encerrar a matrícula do imóvel que se pretende dividir e inaugurar duas novas unidades. Quer complementar, doutor? Apenas complementando a observação precisa do doutor Olavo, é importante ressaltar que o desmembramento, ele deve respeitar e ele deve utilizar o sistema viário já existente. O desmembramento, ele não permite que se criem novas vias públicas de circulação, novas ruas. Para se criar novas vias de circulação, aí se observa o procedimento do loteamento. Então, é importante ressaltar que, no desmembramento, o imóvel pode ser dividido em dois ou mais lotes e cada um deles vai se tornar independente, vai ser objeto de uma nova matrícula no registro de imóveis e cada um deles vai poder ser alienado de forma, vai ser vendido ou ser doado, enfim, transferido de forma independente do outro. Como o colega Olavo mencionou, há uma distinção entre o desmembramento urbano e o desmembramento rural. No desmembramento rural, há uma limitação federal no sentido de que esse desmembramento, ele deve observar, pelo menos, a fração mínima de parcelamento, aqui na nossa região, é 2 hectares. Cada um dos lotes resultantes do desmembramento pode ter, no mínimo, 2 hectares aqui na nossa região. E, no desmembramento urbano, é importante ressaltar que há dois procedimentos ainda no desmembramento urbano. Se eu desmembrar um imóvel em até 20 lotes, desde que eles tenham infraestrutura básica, ele observa um procedimento bastante simplificado, é só preciso contratar um engenheiro, vai fazer um projeto, vai obter a aprovação da prefeitura e depois levar a verbação no registro de imóveis. Se for um desmembramento superior, cujas áreas resultantes forem superiores a 20 lotes, aí ele depende de um procedimento um tanto mais complexo e mais até custoso para quem for fazer esse tipo de empreendimento. Agora, sim, não vai dar tempo de responder nesse bloco, mas eu vou deixar uma pergunta para reforçar essa questão de desmembramento. Eu tenho 5 lotes 6 por 20. Quero unificar e transformar eles em 6 de 5 por 20. Posso, doutor Olavo? Mas daqui a pouco, depois do nosso intervalo comercial. Essa é a resposta.